Tô eu e a saudade aqui Enchendo a cara hoje, colecionando pó Mas a tristeza é resistente a álcool Bebi de tudo e tá tudo embaçado A cabeça girando em volta com o céu de barco barato Se ela não voltar eu tô assado Tô parecendo um imã Toda a mesa de terra eu grudo nela e bebo Toda a porta de lata me atrai É garrafa que vem, choro que vai Tô parecendo um imã Toda a mesa de terra eu grudo nela e bebo Toda a porta de lata me atrai É garrafa que vem, choro que vai E a saudade não sai Tô eu e a saudade aqui Enchendo a cara hoje, colecionando pó Mas a tristeza é resistente a álcool Bebi de tudo e tá tudo embaçado A cabeça girando em volta com o céu de barco barato Se ela não voltar eu tô assado Tô parecendo um imã Toda a mesa de terra eu grudo nela e bebo Toda a porta de lata me atrai É garrafa que vem, choro que vai Tô parecendo um imã Toda a mesa de terra eu grudo nela e bebo Toda a porta de lata me atrai É garrafa que vem, choro que vai Tô parecendo um imã Toda a mesa de terra eu grudo nela e bebo Toda a porta de lata me atrai É garrafa que vem, choro que vai E a saudade não sai É garrafa que vem, choro que vai E a saudade não sai Que é você, amigão? Tô parecendo um imã Toda a mesa de terra eu grudo nela e bebo Hahahaha 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 H Gotcha Hahahaha